Bem-vindos a uma jornada emocionante pela natureza selvagem. Prepare-se para conhecer a importância vital da flora para a sobrevivência dos animais nos quatro cantos do mundo. Em meio a uma vasta floresta, com árvores imponentes e densa vegetação, ao seu redor há diversidade de animais que ali habitam, macacos saltitantes, preguiças descansando em galhos, pássaros coloridos e ágeis esquilos. Mas como todos esses animais conseguem sobreviver em um ambiente tão competitivo? A resposta está na flora. As plantas são a fonte primária de alimento e abrigo para a maioria dos animais. Elas fornecem os nutrientes essenciais para a vida e são fundamentais para manter o equilíbrio dos ecossistemas. Vamos agora para o outro lado do mundo, na savana africana. Aqui, a vegetação é mais esparça e a vida é ainda mais desafiadora. Mas mesmo em meio à seca e ao calor escaldante, a flora é a base da sobrevivência dos animais. Os elefantes se alimentam de folhas e galhos de árvores, enquanto os leões se escondem na sombra das árvores para descansar. Mas a importância da flora não se limita apenas às florestas e savanas. Vamos agora para o oceano, onde a vida marinha depende do fitoplancton, pequenas plantas que flutuam na água. Essas plantas são a base da cadeia alimentar marinha, fornecendo alimento para animais como peixes, baleias e tubarões. Em ambientes extremos, os ventos que circulam pelo mundo são fundamentais para transportar nutrientes incluindo o fitoplancton para o Polo Sul. No caso da Antártica, esses ventos têm uma importância ainda maior. Isso porque, além de ajudarem a regular a temperatura da região, eles também ajudam a manter o gelo marinho em equilíbrio levando os fitoplanctons para o Polo Sul. Por isso, entender a importância desses ventos para a distribuição de nutrientes e para a preservação dos ecossistemas marinhos é essencial para a conservação da biodiversidade e para a manutenção dos serviços ecossistêmicos prestados pelos oceanos. Ainda se tratando de ambientes extremos, a flora é tão importante que até mesmo os animais que vivem em ambientes extremos, como o deserto, têm que se adaptar a ela. Aqui, cactos e outras plantas suculentas amazenam água, sendo a principal fonte de hidratação para os animais que vivem nessa região árida. E agora, chegamos ao fim da nossa jornada emocionante. Esperamos que você tenha aprendido sobre a importância vital da flora para a sobrevivência dos animais nos quatro cantos do mundo. Se inscreva em nosso canal e acompanhe nossas aventuras pelo mundo selvagem. E agora, chegamos ao fim da nossa jornada emocionante.